Está a ser rodado em Budapeste, na Hungria, um filme de gangsters em cadeiras de rodas. The Kills on Wheels é um filme com misturação, humor e alguns temas mais profundos. O realizador Atil Atil procura dar uma imagem realista do dia-a-dia das pessoas com deficiências. Adam Fekete é um dos atores amadores envolvidos no projeto. A minha cultura cinematográfica é perfeita para este filme. O meu papel é similar à minha própria personalidade, por vezes irónica, mas é uma personagem um pouco tímida. Em The Kills on Wheels, qualquer coisa como as mortes sobre rodas, Zoltan precisa de dinheiro para uma dispendiosa operação à coluna. O pai abandonou a família, por isso ele não lhe quer pedir dinheiro. Após alguma hesitação, vai começar a trabalhar para um bombeiro que ficou paralítico e que começou a trabalhar como assassino. Um assassino em cadeira de rodas. Algumas cenas não são realistas, estão muito exageradas. É por isso que usar atores de facto com deficiências é bom. Noutros filmes, o Jason Statham mata 20 pessoas. James Bond corre sobre comboios em andamento e salta para helicópteros. E isso também está exagerado. O realizador recorreu a um casting de atores com deficiências para beneficiar da forma como se movimentam e como se comportam na realidade. E, com isso, dar maior veracidade às cenas do filme. Apenas o ator que dá vida ao bombeiro, o assassino paralítico, não é deficiente na vida real. O filme As Mortes sobre Rodas está ainda em fase de filmagens na Hungria. A data de lançamento ainda não é conhecida, mas a estreia do filme nas salas húngaras está com tudo prevista para o decorrer de 2015.